Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, análise do edital do BRB, Banco Regional de Brasília. Você pediu, nós atendemos. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a nossa análise digital, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos o link da nossa lista VIP MPP, a nossa lista VIP para o concurso do BRB. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Você entrando para a lista VIP já é automático. Todas as segundas e quintas, vai chegar aí no seu e-mail um material, um conteúdo exclusivo para vocês. Muito legal, né? Se parássemos aí, já seria sensacional. Só que vamos além, pessoal. Cara, você entrando para a lista VIP, na véspera do lançamento do nosso curso, semana que vem, né? Iremos lançar o curso, vai ter o lançamento do curso. Na véspera, na véspera, você vai receber um link da nossa pré-venda do curso do BRB. Marcão, explica melhor isso para a gente. Vai chegar um link da pré-venda. Com certeza, a pré-venda, quem participar da pré-venda, vai receber um descontinho. Condições especiais para a compra do curso. Por exemplo, se o lançamento do curso for na quinta-feira, na quarta, vai chegar para você o link da pré-venda, com um descontinho. Se você deixar para pagar na quinta, no dia do lançamento, você vai pagar mais. Falando numa linguagem nossa. Então, não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Depois, não adianta, tá? A pré-venda é sempre no dia anterior do lançamento do curso. E dura apenas 24 horas. Tá legal? É realmente para a galera que chega junto aqui, que assiste as aulas. Por isso que a gente faz esse esqueminha aí. Para a galera pagar um valor mais, vamos dizer assim, agradável. Condições favoráveis, condições especiais. Mas eu gosto de falar numa linguagem do povo. Um desconto. Tá legal? Então, não deixe de entrar para a nossa lista VIP MPP. Tá aqui na descrição do vídeo. E antes de começar, eu não posso, né? Já ia deixando, meu Deus. Eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais um resultado. Mais um objetivo alcançado. E eu preciso mostrar isso para você. Porque isso também é o nosso combustível. É o que mostra que estamos realmente no caminho certo. Legal? Então, rapideque-se. Olha aqui. Preste atenção nesse depoimento da Gisele. Olha que legal. Preste atenção. Boa tarde. Queria agradecer de coração ao tio Renato e ao tio Marcão por toda a didática e dedicação. O curso de vocês é sensacional. Sempre tive uma dificuldade enorme em matemática. A ponto de não entender o que o exercício pedia. E depois do curso, a transformação. Consegui gabaritar uma prova com 15 questões da tão temida matéria. Vocês são fantásticos. E este foi mais um passo conquistado para a minha tão sonhada aprovação. Muito obrigada mesmo. Método MPP, sem dúvida. Ou melhor, Gisele da Silva Costa. Gisele, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza, este depoimento mostra que a transformação é possível. Olha aí. Ela gabaritou a prova depois do contato com o método MPP. E com você não vai ser diferente. Vamos rumo à aprovação no BRB. Eu sei que você está desesperado. É matemática, é raciocínio lógico, é matemática financeira. Meu Deus, Marcão. Jesus, probabilidade estatística. Cara, sensacional. Vamos juntos. É mais um desafio. Cara, sabe por que eu gosto de desafios? Sabe por que eu gosto do impossível? Eu sempre busco o impossível. Porque a concorrência é menor, cara. Vamos juntos nessa. Mais um curso. E vamos que vamos rumo ao BRB. Simbora, pessoal. Energia lá em cima. E vamos que vamos. Olha aí as nossas redes sociais. Olha aí a rede social do Renato. Essas daqui são as minhas. E agora vamos começar a nossa análise do edital. Então, começando aqui. Informações preliminares. Vamos lá. Está aqui. Concurso BRB. Banca. Iades. Escolaridade. Nível médio. O cargo. Escriturário. Número de vagas. Sem mais cadastro de reserva. No último concurso, chamaram mais de mil candidatos. Então, costuma realmente chamar bastante candidatos. Remuneração. R$3.204,26. Mais benefícios. Então, o salário, no final das contas, vai dar mais do que R$3.204. Inscrições. De 9 de junho até 15 de julho. Taxa de inscrição. R$56,00. Prova objetivo. 18 de agosto. Dá tempo da gente se preparar. E o atrativo. O que a galera gosta. A galera que faz concurso para banco. É isso aqui. 30 horas semanais. 6 horas por dia de trabalho. Que vai de segunda a sexta. A galera gosta muito disso. Que faz prova. Concurso da área bancária. Marcão, fala rapidamente um pouquinho. Fala um pouquinho da banqueada. O pessoal é uma banca nova. Na minha opinião. Não tem muita... Não costuma fazer muito concurso. Faz muito concurso lá para Brasília. Não está, na minha opinião, entre as tops. Entre as tops. Mas, está indo. Está indo. Nível de dificuldade, Marcão. Razoável. Razoável. Nem muito difícil. E nem muito fácil. Então, você ali no meio. Você está dentro. Não é igual uma CESP. Uma FCC. Cisgrã Rio. FGV. E a Aids. Uma banquinha considerada bem tranquila. Está ali. Então, dá para a gente se preparar. Tem tempo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Energia lá em cima. E simbora. Vamos lá, pessoal. Vantagens. Olha isso. Aqui que é legal. Vantagens. Vamos lá. Olha que legal. Participação nos lucros e nos resultados. A famosa PLR. Então, eu dei uma olhadinha. Dei uma sondagem nisso. Nessa participação. Olhei lá no sindicato. Cara, a participação do ano passado foi de R$3.450,00. Imagina você está em casa, lá paradinho de boa e cai, pinga esse dinheirinho lá na sua conta. Cara, sensacional. Então, isso aqui é um, dois atrativos desse concurso. A participação dos lucros e dos resultados. Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar. Legal. Auxílio, refeição e alimentação. E auxílio, cesta e alimentação. Tem a galera que fala. Pô, Marcão, vou comprar isso tudo de cachaça. Calma, cara. Nem sei se pode comprar cerveja com tiques de refeição. Mas tem a galera louca aí que já quer torrar o dinheiro aí na cachaça. Então, se liga aí. Mestrado e doutorado. Isso aqui é legal. A galera que tem mestrado e doutorado já dá um plusinho. Já ganha um dinheirinho a mais. Também não deixa de ser uma vantagem. Dá em torno aí de R$1.200,00, R$1.300,00. Também dei uma sondada nisso aí. Então, cara. Tudo vai agregando lá aquele valor de R$3.204,00. E no final vai dar muito mais. No final, se você somando tudo isso aí, vai dar aí uns R$5.000,00, R$6.000,00 de salário. Show? Vamos lá? Beleza. Agora, vamos entrar na parte principal, Marcão, que eu estou desesperado, que é a prova. Então, vamos lá. Falando agora da prova. Vamos lá. Está aqui. Olha a tabelinha. Peguei lá do edital. Área de conhecimentos. Área de conhecimento. Tem conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Parte de conhecimentos gerais. Está aqui. Vamos lá. Língua portuguesa. Oito questões. Raciocínio lógico e matemática. Seis questões. Uso de tecnologias em ambientes corporativos. Quatro questões. É a famosa informática. Governança corporativa e complice. Nem sei falar esse direito. Quatro questões. Inovação. Três questões. Aí vem. Lei orgânica do Distrito Federal e regimento jurídico. Duas questões. Realidade ética, social, histórica, geográfica. Três questões. Então, pessoal. Eu não preciso nem falar para você aonde está o nosso foco. Está aqui. Na língua portuguesa. No raciocínio lógico e matemática. Raciocínio lógico e matemática. E na parte de uso de tecnologias em ambientes corporativos. Então, conhecimentos gerais. Marcão, aonde eu dou mais importância. Esqueci aqui da governança corporativa também, que são quatro questões. Se eu fosse você, não quer dizer que você não vai estudar os outros assuntos. Pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Mas aqui, você tem a maior parte das questões. São 30 questões de conhecimento gerais. Só aqui você tem 8 com 6, 14. Não é isso? 14 com 4, 18. 18 com 4, 22. Só aqui nesse bloco, você tem 22 questões. Então, dá um foco maior, dá um gás maior nesses assuntos. Legal? Nessas disciplinas. Tudo bem? Agora, vamos lá. Conhecimentos específicos. São 30 questões. Cada uma também tem peso 1. Como aqui nos conhecimentos gerais. Dando um total de 30 questões. Resumindo a história. Olha, conhecimentos gerais com conhecimentos específicos, dá um total de 60 questões na prova objetiva e dá um total de 60 pontos. Legal? Beleza? Então, esse é o perfil da sua prova. Aí você tem que ser malandro. Vou dar um gás a mais aonde? Nos conhecimentos gerais, que ele está especificando a quantidade de questões. Pô, nas quatro primeiras. Porque tem um quantitativo maior de questões. Não quer dizer que você não vai estudar as outras. Não estou falando isso. Com certeza você vai estudar as outras disciplinas. Mas, dá uma importância a mais para esses assuntos que eu falei ali. Show de bola? E os conhecimentos específicos, o que interessa para a gente, aqui do MPP, e com certeza está aí na tua cabeça, é a parte de probabilidade estatística, que a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente começar a trocar uma ideia de conteúdo programático. Legal? Vamos lá. Simbora. Presta atenção agora. Fiz um resuminho aqui, para você ficar ligado. Vamos lá. Tá aqui, ó. A prova objetiva será composta de 60 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas em cada questão, para a escolha de uma única resposta correta. Prova discursiva, redação, será aplicada no mesmo dia. Ou seja, no mesmo dia da prova objetiva. Turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. Ou seja, a prova objetiva mais a redação, você tem 4 horas de prova para resolver isso aí, cara. Então, tem que separar o teu tempo bonitinho. Tem que ter uma estratégia aí. A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10 pontos. Então, qual é o total? Qual é a pontuação total? 60 da objetiva, mais 10 da discursiva, dando um total de 70 pontos. Serão corrigidas, ó, 560 redações. Então, isso aqui já estipula mais ou menos aí o número de vagas, né? O número de candidatos, melhor dizendo, o número de candidatos que ele vai chamar para esse concurso, né? 560. Ele vai corrigir 560 redações. E, geralmente, o BRB, ele aproveita todos os candidatos. Então, se você passou na prova e teve lá, né, tá entre esse número de redações corrigidas, ficou dentro desse número, se a tua redação foi corrigida, cara, você tem grande chance de ser chamado. Ou diretamente pelo número de vagas, que são 100 vagas, ou depois entrando aí no cadastro de reserva. Então, teve a redação corrigida, cara, já fica muito esperançoso aí que com certeza você vai ser chamado. Dentro do prazo de validade aí do concurso. Show! E, cara, aqui é o mais importante. O mais importante está aqui. Presta atenção. Vamos lá. Para ser aprovado, o candidato deverá acertar no mínimo 50% da pontuação total da prova. Então, do total da prova, o cara tem que acertar a metade. Já começa por aí. Além disso, o candidato não pode zerar português, ó, e nem obter menos de 50% na parte de conhecimentos, né, gerais e específicos. Ou seja, vamos supor que lá em conhecimentos gerais, você, né, são 30 questões, você acertou 14, tá fora. Conhecimentos específicos, são 30 questões. Se você acertou 14, você tá fora. Por quê? Não pode obter menos de 50%. Então, preste atenção nisso aqui, tá legal? Porque isso aí é muito importante. Show! E agora chegou a parte que você tá aí, com certeza, esperando, que é a parte do conteúdo programático. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Agora ficou legal. Vamos lá. Saímos do blá 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 e vamos que vamos. Vamos lá. Raciocínio lógico e matemática. Item 1. Operações, propriedades e aplicações. Aí tá aqui, ó. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, tudo isso aqui, pessoal, é a tieteteca. É a parte da matemática básica. Ou seja, esses assuntos são necessários pra você entender os outros. É a base, né, é a tieteteca. Então, pessoal, tem que dominar a matemática básica. Resumindo, o item 1, ele é importante, porque ele é necessário pra você entender os outros. Legal? Vamos lá. Item 2, 3 e 4. Já pode marcar aí, ó. IPC. Importante pra caramba. Vai cair na tua prova. A banquinha Iades adora esses assuntos aqui. Tá? Vamos lá. princípios de contagem. Princípios de contagem. Arranjos e permutações. Combinações. Tudo isso aqui, pessoal, é análise combinatória. Tá? Tudo isso aqui é análise. Se você for procurar aí, né, nos livros, pesquisar, tudo isso aqui é análise combinatória. Vai cair na prova? Com certeza. A Iades adora esse assunto. E, claro, né, probabilidade. Probabilidade, né, também é um assunto, é um tema certeiro. E ambos os assuntos, né, ele vai repetir novamente, ele vai falar novamente disso, lá nos conhecimentos específicos. Né? Então, cara, vai cair na prova. Marcão, me dá uma certeza. Análise combinatória e probabilidade. Vai cair na tua prova. Aí, probabilidade entra, regra do E, regra do OU, né, o E você multiplica, o OU você soma. Eu posso usar também operações com conjuntos dentro de uma questão de probabilidade, que tá aqui no item 5. Então, cara, probabilidade e análise combinatória são temas certeiros na tua prova, né? 2, 3 e 4. Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Aí, eu vou parar aqui, ó. Racionais. Cara, frações. Estude frações. Probleminhas relacionadas a frações. Tá legal? Você tem que dominar esse assunto. Tá? Marcão, um assunto de conjuntos numéricos, né? Fala pra mim aí um assunto. Frações. Você tem que dominar isso daí. Tá? E aqui, operações com conjuntos. Isso aqui é importante. Aí, a Hades adora esse assunto. Porque ele pode ser cobrado aqui também, né? Eu posso colocar numa mesma questão, né? Uma questão de probabilidade que você tenha que saber operações com conjuntos, né? União, interseção. É aqueles diagramas, né? O famoso diagrama de Venn, que a gente usa, né? Pra matar as questões. Dois conjuntos. Três conjuntos. Né? Enfim. Esses probleminhas que nós utilizamos, né? Esses diagramas. Isso vai cair na prova da Hades? Cara, tem grande chance. Ela gosta muito também de operações com conjuntos. Tá gostando da análise? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Pra gente passar. Porque tem vários assuntos aí. Mas, coloca aí. Dá o seu gostei. E simbora. Vamos lá, pessoal. Isso tudo é matemática. Estamos na parte de matemática. Legal? Vamos lá. Olha o apagador que eu ainda não troquei, cara. Meu Deus. Só Jesus. Só Jesus na causa. Vamos lá. Item 6. IPC. Importante pra caramba. Cara, razões e proporções. Cara, muito importante isso aqui. A Hades adora. E com certeza vai cair uma questãozinha dessa. Tem grande chance de cair. Tá? Grandezas diretamente proporcionais e inversas. Ela gosta muito da direta. Porcentagem. Cara, todo concurso cai porcentagem. Regras de 3 simples e composta. Acredito. Se cair. Né? Que ele vai optar. A banquinha vai optar aí. Pela composta. Com certeza. Entre a simples e a composta. Eu acredito mais na composta. Perfeito. Item 7. Equações e inequações. Eu acho que vem na forma de um probleminha. Né? De equações do primeiro e segundo grau. Né? Mas vou deixar aqui. É importante que você estude também. Sistema legal de medidas. É aquela situação de você converter. Né? Quilômetro, equitômetro, decâmetro. Né? Você converter as unidades. Mas como ele é embaixo. Né? Tem o 8 e 9. Sistema de medidas embaixo. Volumes. Então, cara. Essa parte de sistema de medidas. Ela tá acoplada a volumes. Que é um assunto. Um tema importante. Tá? Aí, qual é a situação que ele pode cobrar de sistema legal de medidas? Que você tem que saber que é importante. É que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Né? 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Cara, falou em volume. Falou em sistema legal de medidas? Você já tem que estar com isso na cabeça. 1 litro, né? 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Porque são unidades volumétricas. Você tem que estar ligado nisso aí. E volume? Uma sugestão. Tá? Paralelepípedo e cubo. É o que a Yades gosta. Mas tem a pirâmide, tem o cubo, tem o cilindro, tem a esfera. A gente não pode descartar essas figuras. Mas, mais, nível de importância, na minha opinião. Paralelepípedo e cubo. Legal? Agora, item 10. 11 e 12 já é a parte de raciocínio lógico. Vamos lá. Compreensão de estruturas lógicas. Cara, tem vários assuntos aqui subtendidos. Tabela verdade. Tabela verdade. Então, pessoal, todos esses assuntos relacionados à tabela verdade, você tem que estudar. Por quê? Se você não domina a tabela verdade, como é que você vai aprender lógica de argumentação? Não tem como. Mesmo que ele não colocasse aquilo ali, você teria que aprender tabela verdade. Se ele colocasse só no nosso edital. Lógica de argumentação. Cara, você teria que aprender tabela verdade. Não tem jeito. Ah, tio Marcos. Eu boto a mão na cabeça e mato as questões de lógica de argumentação por interpretação. Vai na fé, irmão. Vai na fé. Deus te ajudou. Se até hoje. Você fez dessa forma. Cara, segura na mão do homem aí. Porque, cara, não tem como. Isso aqui é raciocínio lógico. Né? Então, você tem que dominar. Resumindo. Nesse tópicozinho aqui. Você tem que dominar a parte de tabela verdade. Lógica de argumentação. Né? Vai cair. Uma questãozinha dessa. Já vou até marcar aqui. Né? São aquelas questões, né? Que temos as premissas. E no final, ele pede uma conclusão. Né? Aí tem todo um esquema pra gente quebrar esse tipo de questão. Né? Todo concurso de raciocínio lógico cai questões de lógica de argumentação. Mas, lembrando, você tem que dominar o assunto tabela verdade. E, por fim, o item 12. Diagramas lógicos. Né? São as proposições categóricas. Aqui, você vai ter que estudar o todo, o nenhum e o algum. Né? Diagramas lógicos. Falando em diagramas lógicos, falou nas proposições categóricas. Todo, nenhum e algum. Cada um desses caras, né? Tem uma representação. Show de bola? Beleza? Então, vamos lá. Seguindo aí com a vida. Passamos agora pra matemática financeira. Marcão, matemática financeira não é de Deus. Cara, para com isso. E eu já vou te fazer um convite. Né? Já anota aí na sua agenda. Você que está desesperado, né? Com matemática financeira. Ou até mesmo já pensou em desistir de fazer o concurso do BRB. Quinta-feira agora. Você é meu convidado. Dia 16. Né? Dia 16. Quinta-feira. Quinta-feira. Às 20 horas. Aqui no nosso canal e na nossa página no Facebook. Faremos uma estreia de um aulão de matemática financeira. Onde vamos acabar de vez com todos os meandros que cercam esse assunto. Né? O melhor conteúdo de matemática financeira. Cara, não perca esse aulão. Anota aí, ó. Dia 16. Quinta-feira. Às 20 horas. Faremos uma estreia aqui no canal e na nossa página do Facebook. Vamos acabar de vez com todos os segredos da matemática financeira. A luz chegou. Puf! Vamos lá, pessoal. Noções de matemática financeira. Cara, a base está aqui. Juros simples e juros compostos. Você tem que dominar esses conceitos. Né? Juros simples e juros compostos. Em algumas situações, não tem jeito. Você tem que decorar as fórmulas. Né? No nosso curso, né? Eu vou até um certo ponto sem utilizar fórmulas. Mas chega um ponto que é inevitável. E você tem que saber as fórmulaszinhas. Tá legal? O que será cobrado em matemática financeira? Juros simples e compostos. Capitalização e descontos. Ó. Isso aqui é importante. Taxa de juros. Tudo. É o estudo das taxas. Né? A gente vai ver uma a uma no nosso curso. Rendas uniformes e variáveis. O que costuma cair são as rendas uniformes. As chamadas rendas certas. Né? Você financiou um carro em 48 prestações mensais e consecutivas de mil reais. Rendas uniformes. Né? É a famosa rendas certas. Então, isso aqui é muito legal. Planos de amortização. Vai cair na tua prova. Né? Dois modelos. SAC e PRAICE. Né? A tabela SAC e a tabela PRAICE. Cálculo financeiro. Custo real efetivo das operações, empréstimos e investimentos. Né? Isso aqui também é meio repetitivo. Porque a gente vai usar as formulazinhas de rendas certas e também a ideia dos planos de amortização. Então, o cálculo financeiro também é importante. E aqui, cara, inflação. Tá? Essa taxazinha de inflação, ela vai entrar aqui, ó. No estudo das taxas. Então, cara, matemática financeira, a gente vai estudar tudo. Né? Não tem como eliminar. E a base da matemática financeira vai estar aqui, ó. Nos juros simples e nos juros compostos. Por exemplo, como é que você vai aprender desconto simples se você não sabe juros simples? Não rola. Não vai rolar. Como é que você vai aprender desconto composto se você não sabe juros compostos? Né? Não vai rolar. Né? E claro, tem os macetezinhos, tem a malandragem, que só aqui, na matemática, é pra passar. Que você vai aprender. Então, cara, anota aí. Quinta-feira, dia 16, às 8 horas, a gente vai acabar de vez com o seu sofrimento com matemática financeira. Mas, tá aí. E isso vai cair na prova, pessoal. Beleza? Vamos lá pra gente passar pra nossa última parte. Que é probabilidade e estatística. Probabilidade e estatística. Opa! Esse apagador, meu Deus, só Jesus. Vamos lá. Como eu falei, é repetitivo. Tá lá na matemática. Do item 1 ao item 4, ele repetiu. Isso tudo aqui tá lá na matemática. A gente já trocou uma ideia. E isso vai cair na prova. Com certeza. Você pode ter certeza disso. Né? Agora, do 5 ao 10, é estatística. Ó, noções de estatística. Né? População e amostra, que seria a definição. Análise e interpretação de tabelas e gráficos. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Gráfico de colunas. Gráfico de setores. Dentro de uma tabela, ele pode te perguntar a média, a moda, a mediana. Desvio e padrão. Então, esse item 7, ele é importante. Item 8. Regressão, tendências, extrapolações e interpolações. Cara, isso aqui não era nem pra estar no edital, na minha opinião. Porque isso aí é um assuntozinho que tá, né? Não é pra ser cobrado em nível médio. Mas tá aqui. Então, simbora. Engole o choro e vamos que vamos. Estamos montando um materialzinho, né? Bem bacana, que lá no nosso curso, você com certeza vai aprender e vai acertar, caso caia isso na prova. Né? Esse assunto na prova. Por quê? Na minha opinião, se ele for cobrar esse assunto, vai cair uma questão muito tranquila. Porque ele não pode entrar muito nesse assunto. Porque se ele entrar muito nesse assunto, né? Ele vai acabar se perdendo e de repente vai até anular a questão. Porque ele vai cobrar uma coisa que não tá no edital. Tá? Então, vamos montar um materialzinho bem bacana pra você, com certeza, se cair na prova, você acertar. Tá? Então, isso aqui, botei um asterisco. Pode cair? Pode cair. Mas, se cair, na minha opinião, vai cair no nível muito tranquilo. Tá legal? Tabelas de distribuição empírica de variáveis e histogramas. Aí eu vou ficar aqui no histogramas. Tá? Vou ficar aqui no histogramas. E a estatística descritiva. Nada mais é que média, moda, mediana, desvio padrão, variância, enfim, variância amostral. Toda essa parte aí, realmente, da estatística básica, chamada estatística básica. Eu acredito que vai cair, pelo menos, uma questãozinha dessa parte aí. Então, pessoal, essa foi a nossa análise do edital do concurso do BRB. Semana que vem, lançaremos o nosso curso. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, que vamos lançar o curso. Na quinta-feira, com certeza, nesse aulão de matemática financeira, que eu falei pra vocês, já vamos ter uma posição de quando iremos lançar o curso, pra você já ficar ligado. E, cara, não deixe de entrar pra nossa lista VIP. Entrando pra nossa lista VIP, né, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos. E, além disso, você vai receber o link da nossa pré-venda, pessoal. É isso aí, né? Você não quer um descontinho? Você não quer uma condição melhor pra você comprar o curso? Então, entre pra nossa lista VIP. Na véspera do aulão de lançamento do curso, vamos enviar um link de venda para o seu e-mail, que já vai estar com esse descontinho. Então, não perca essa oportunidade. Por quê, pessoal? A pré-venda, ela acontece somente num dia. E a gente não volta, não tem jeito. Beleza? Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa análise, recado dado. E agora vamos à nossa mensagem, né? Nossa mensagem. MPP. Sempre tem uma mensagem, né? MPP. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha que mensagem bacana. Se você continuar a acreditar, o seu sonho se tornará realidade. Cara, acredita. Você tem que continuar acreditando. Eu sei que é difícil. A vida te cobra aí constantemente. Ela te joga no chão. Pô, você de repente já foi reprovado, né? Em alguns concursos. Aí chegou a... Pô, vou fazer o BRB. Aí você olha o edital, pô. Tá lá, matemática de novo. Raciocínio lógico. Cara, é uma tendência. Não tem pra onde correr. Se você abrir aí vários editais, tá lá. Raciocínio lógico, matemática. E esse aqui veio com agravante. Por quê? Tem estatística. Então, cara, não tem pra onde correr. A gente tem que encarar, né? De frente. E com certeza, juntos, conseguiremos. A nossa parte a gente vai fazer. Vai montar um curso de qualidade que vai te dar todo o caminho pra você gabaritar a prova. Com certeza, a gente vai montar um material de qualidade pra vocês. Mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E aprender com o fracasso. Eu sempre falo isso. Ah, Marcão, pô, já tentei vários concursos, eu não passei. Cara, coloca aí. Anota isso aí. O fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Fracasso é o primeiro passo para o sucesso. Não desista dos seus sonhos. Se o seu sonho é ser bancário, né? Cara, não desista. Estamos aqui pra ajudá-lo da melhor maneira possível. Então, pessoal, é isso aí. Não vou tomar mais o seu tempo. Análise digital, realmente, ela fica um pouco cansativa. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer pra mostrar pra você, né? Os assuntos que serão cobrados. E fizemos aqui a nossa parte. Legal? Fiquem com Deus. Cara, deixa aí o seu like. Deixe seu comentário, porque isso aí vai rankeando o nosso vídeo. É muito importante pra gente. E vamos juntos rumo ao BRB. Qualquer dúvida que você tenha no edital, vai lá no meu Instagram, que eu coloquei lá no início do material pra gente trocar uma ideia. E também, baixando o material, você automaticamente fica com o edital do concurso, tá? A gente também colocou o edital pra vocês aí. Vai estar no material. Na descrição do vídeo, vamos colocar também o link do edital do concurso pra você também olhar. Você tem que ler o edital todo, tá? Dá uma olhadinha no edital, que isso é importante. Legal? Então, pessoal, vou finalizando aqui. quinta-feira é o grande dia. Anota aí na sua agenda. Dia 16. Temos um encontro, né? Matemática financeira para o BRB. Vamos quebrar a banquinha Hades e vamos rumo à sua aprovação. Matemática é o quê, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.